Saiba que seu nome foi lembrado por essas pessoas que serão reveladas agora durante o almoço de hoje. Vamos ver quem é, quem são essas pessoas ou será mencionado, né, se você tá ouvindo essa tiragem no turno da manhã. Vem com a gente, respira fundo aqui, sem enrolação, sem mais delongas, com letra inicial. Seu nome foi lembrado por essas pessoas durante o almoço. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Seu nome foi lembrado por essas pessoas durante o almoço de hoje. Por modo de conta que, olha, eu vejo uma energia feminina, tá? O gênero, mas feminino, falando sobre você. Falando, tá? Sobre a sua coragem e determinação. E valorizando isso. Fala da tua firmeza. Do tão quão você consegue ser clara, consegue ser claro, clara e eloquente no uso das palavras. É como se essa pessoa aqui estivesse elogiando e querendo sim te dar mais uma oportunidade, porque você consegue fazer o que tem que ser feito usando boas palavras. Entende? Essa pessoa reconhece que você tem um bom desenvolvimento, você tem um bom amparo linguístico, coloquemos assim. E essa pessoa quer que você represente. Então, o seu nome está sendo mencionado numa mesa com pessoas, tá? Falando sobre profissional. Essa pessoa não tem um vínculo amoroso com você, ok? O vínculo dessa pessoa com você realmente é profissional. Essa pessoa, ela reconhece e a sacerdotiza. Essa pessoa, ela não tem essa sutileza que você possui. Ela é muito direta, entende? Ela fala o que tem que ser falado, é aquela língua de chicote. Já você consegue ser mais afetuoso, ser mais afetuosa. Mas isso não quer dizer que você não diz o que tem que ser dito. Você tem essa inteligência empresarial e emocional. E que pra esse momento é extremamente necessário. Pra aquilo ou pra quem você representa, ok? Isso está sendo, sim, colocado na mesa e está sendo, sim, sendo elogiado, ok? E será valorizado. Será reconhecido. Então, se prepara. Porque fala sobre vibração de sucesso. Tem riqueza, tem ganho de independência e você podendo desfrutar dos seus esforços. Me fala de conquista provinda desse fruto do seu trabalho. Você é muito seguro, tá bom? Eu vejo você aí até mesmo desfrutando de um novo espaço, de um novo ambiente profissional com mais sofisticação e requinte, de alguma forma, aquela promoção, sim. Mas você está sendo colocada à prova pra que isso ocorra, né? E essa pessoa não é de elogiar, entendeu? Você realmente conseguiu atingir alguém de extrema influência ali nesse ambiente, tá? E realmente, seu caminho é de expansão e crescimento relacionado aqui a essas pessoas, tá? Recomendações, assim, lá em cima. Recomendações mil. Me fala sobre alegria, tá? A celebração está em destaque, mas é um destaque momentâneo, ok? É um destaque momentâneo, porque, querido ou não, se você está sendo mencionada por essa pessoa, olhos se voltam pra você, porque ela tem uma posição de destaque, tá? E você será o porta-voz, você vai receber, vai ser delegado dessa função e vai executar com maestria, ok? E não fique inseguro, não. Não fique insegura, não, tá? Porque você tem essa capacidade, você tem essa habilidade e você tem o amparo intelectual pra isso. Pense, você estudou pra isso, a vida te treinou pra isso. Então, firmeza, segurança, ok? Porque você está sendo lapidado pra algo grandioso que a vida tem pra te entregar. Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Ah, estão fazendo uma lista de convidados. Pode ter certeza, você está ali em cima, tá? Tá em cima, ainda vai aí estar na lista dos convidados VIP, algo nesse sentido, entende? Se tem uma questão de ser ranqueado, você está muito bem ranqueado. Porque essa pessoa aqui, que é extremamente influente, está te colocando em lugar de destaque. Então, aproveite o bom momento. Letra, simbora, pode ser nome, sobrenome ou apelido. E se essas letras remetam uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. Y, F, O, I, P, B, C, G, R. E, meus amigos e amigas, agradeço a sua presença, agradeço o seu like, mas não sai ainda não, tá? Porque está pedindo pra falar pra você usar também o seu intelecto pra desenvolver, tá? Alguma técnica específica a mais, tá? Vou te trazer uma mensagem do Baú Cigano pro seu dia de hoje. Receba de coração, ok? Pode ter ligação com a mesa ou não. Mensagem do Baú Cigano pra hoje que fala. A energia que recebe é positiva. Muita sorte está chegando. Bons fluidos é... Bons fluidos é bom tudo que está desejando. Reciprocidade, meu amigo e minha amiga, ó. Em alta, baby. Até logo, fica com a gente. Porque a todo instante tem tiragens inéditas. Sempre com as influências atuais e do dia pra você. Até logo. Tchau, tchau. Claro evidência online. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.